Boa tarde galera, esse vídeo eu falarei sobre alguns aspectos do antigo Egito, civilização que se forma no rio Nilo, devido a questão do rio Nilo, quando entra, estava em um período de seca, deixava em suas margens substâncias chamadas humus, que favoreciam a produção agrícola, produção essa que era o principal cargo forte da economia, que era baseada no modo de produção asiático, que dividia as tarefas entre os camponeses, camponeses essa, esses que eram servos do faraó, O faraó que era considerado um deus encarnado, entre essas figuras, várias figuras que conhecemos, poderemos citar por exemplo, A figura de Memphis, Kelfis e Miquelinhos, os responsáveis pela construção das três grandes, três símbolos arquitetônicos da humanidade, Que até hoje tem dúvidas sobre de que forma eles fizeram, há teorias por exemplo, que eles pegaram toras por baixo das pedras e fizeram os escravos levar até as regiões que iriam construir as pirâmides, E por que construir as pirâmides, faziam parte da cultura religiosa deles, por que? Eles acreditavam que ao morrer iriam voltar com o mesmo corpo, e que era preciso a utilização de pirâmides, Pirâmides essa, que era preparada somente para os faraós e seus familiares, que eram recolhidos desde alimentos, objetos que eram utilizados pelo faraó, E eram trocados nos sarcófagos das pirâmides, né? E nesse período em questão, destaca-se faraós como por exemplo, Tutankhamun, o faraó menino, o mais jovem faraó a governar o Egito antigo, Em que caracteriza a sua história, ele achava que o nariz dele era o mais perfeito do antigo Egito, E ao morrer, antes de morrer, determinou os seus sacerdotes, Eu quero ir para o outro mundo, para além de levar o livro de Horus, que era o livro dos mortos, Eu quero que preserve o meu nariz, porque eu quero chegar no outro mundo com o meu nariz preservado. Isso era o que acontecia, porque eles acreditavam que ao fazer a passagem do pós-vida, Eles voltariam para o outro mundo com o mesmo corpo, por isso o processo de mumificação. Mumificação é essa que deu base para o chamado embalsamamento. E o antigo Egito também nos legou a invenção da ciência química, Que vem da derivação da palavra Kemen, terra negra, que era originário do Egito antigo. E o Egito antigo, ele começa de dois reinos, baixo e alto Egito, Que posteriormente formou-se um único reino. E é isso galera, modo de produção asiático que eu falei, Que é a questão dos servos produzirem e entregaram parte da produção ao faraó. O faraó que era o deus encarnado. Além do deus Há, eles acreditaram no deus Horus, na deusa Ísis, no deus Orziz e no deus Anubis, que era o deus da mumificação. Espero que todos tenham gostado desse vídeo, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí dúvidas para o Enem sobre essas questões. E não deixe de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, dê um joinha, dê um joinha, acionar os sininhos das notificações e inscrever-se no meu canal para o crescimento do Ciências Humanas TV. E tenha uma boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que for que vocês assistirão a esse vídeo.